Salve, salve na ação Razão Tricolor no ar, chegando aqui para comentar, para fazer uma análise geral dos pontos que precisamos destacar após mais uma vitória na Série A. É importante que a gente possa perceber, compreender e também enaltecer alguns pontos marcantes e até mesmo históricos. Então, nesse vídeo de hoje, eu te convido para a gente fazer juntos essa reflexão. E também te peço aqui para que você possa dar aquela moral, se inscreva, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso leão. Isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Deixe o teu joinha e deixe o teu comentário, fala o teu sentimento, fala a tua sensação, fala como é que tu está se sentindo, né? Tu está alucinado, emocionado, anestesiado. Conta aqui, vamos bater esse papinho para a gente e deixa aí nos comentários a tua opinião, tá bom? Meus amigos, mais um, mais um tabu quebrado. Tínhamos quebrado o tabu contra o Corinthians, quebramos o tabu também agora contra o São Paulo. Nunca tínhamos ganho do São Paulo no Morumbi. Então, é um feito marcante, é um feito histórico. E não só porque vencemos e quebramos o tabu, mas como o fizemos? Fizemos com autoridade, fizemos nos impondo, fizemos com muita sobriedade. E isso dá muito orgulho, muito orgulho ao Fortaleza, muito orgulho ao nosso estado, ao Nordeste, ao Brasil. Isso verdadeiramente nos representa e agarra de um leão. E não à toa, chegamos após 12 rodadas na melhor campanha de um time nordestino na Série A. A melhor campanha. Então, é em conteste o que estamos fazendo. E não é mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, são 12. 12 rodadas e o Fortaleza no G4. E começa a acumular novamente uma gordurinha no G4. Uma gordurinha que, provavelmente, independente de resultados da próxima rodada, pela gordurinha, a gente vai permanecer mais uma rodada no G4. Mas, tenho plena confiança que temos totais condições de ganhar do Red Bull ou de qualquer time, de jogar de igual para igual com qualquer time. Ainda que haja diferença orçamentária, o Fortaleza é muito bem estruturado, é muito bem organizado. E, como eu digo, como eu tenho dito, ele é organizado de fora para dentro do campo. A organização de fora reflete lá dentro. Tenho falado isso. E é o que a gente vê com esse comando incrível de Juan Pablo Voivoda. Mas, que vem lá de fora, vem antes, né? Marcelo Paz, Alex Santiago, o resto do corpo diretivo, os funcionários. Tudo em uma perfeita coesão, em uma perfeita sintonia. Isso acaba refletindo. E aí, o Fortaleza tem a melhor defesa. Vejam só, após 12 rodadas, a melhor defesa da Série A. O Fortaleza, além da melhor defesa, ocupa o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é o melhor mandante, meus amigos. É o melhor mandante. Mas, é um time que também apronta fora de casa. Além de ser o melhor mandante, apronta fora de casa. E o Fortaleza tem o terceiro melhor ataque. O Fortaleza tem também o terceiro artilheiro, né? Robson. Aquele jogador que é tão criticado. Hoje, mas não tanto, né? Mas que, de fato, cometeu falhas. Comete falhas. Mas é incansável. A vontade do Robson é inquebrantável. Ele é brasileiro, verdadeiramente. Brasileiro nato, né? Nem naturalizado. Não tem nem como negar. Porque ele não desiste nunca. Ele pode perder. Ele fica de cabeça erguida. E ele luta até morrer. Até a bola morrer dentro das redes. Então, total respeito a um cara como esse. Que joga muito sem bola. Que recompõe. Que marca muito. Que inferniza a zaga adversária. E isso ajuda demais. Dentro do esquema de Juan Pablo Voilda. E é um terceiro artilheiro, tá? Ele perde os gols dele. Mas ele faz também. Ele deu a vitória contra o Corinthians. Ele deu a vitória contra o São Paulo. Então, tem que respeitar. Rob Love, como o Marcelão está dizendo por aí. Marcelo Leão, né? Rob Love. Rob Gol. Rob Garra. Enfim. Robson. Nosso total respeito. Como a gente sempre tem pregado aqui. No Razão Tricolor. Tá? E além disso, meus amigos. Nós temos, vejam só. Em 12 rodadas, 24 pontos. 12 rodadas, 24 pontos. Olha que incrível. Significa uma média de 2 pontos por partida. Pra você ver como isso é incrível. O Fortaleza, ele demorou apenas 12 rodadas pra alcançar essa média. Enquanto que a melhor campanha de outros anos era em 17 rodadas. E já levamos 26 rodadas pra conquistar os 24 pontos. E com 12 rodadas, já estamos com 24 pontos. Isso dá uma média de mais de 70%. É uma média equivalente ao de um campeão brasileiro. A de um time que consegue, muitas vezes, conquistar com essa média o título do brasileiro. Só pra ter noção de onde estamos. E não são resultados com sorte. Na verdade, meus amigos, sejamos francos, sejamos sinceros. Se a sorte tivesse bafejado um pouquinho a nosso favor, se uns erros de arbitragem não tivessem prejudicados, a gente estaria ainda melhor. A gente estaria ainda melhor nesse campeonato brasileiro. Contra o Grêmio, tivemos totais condições. Tivemos chances claríssimas de fazer o gol. A gente podia ter 2 pontos a mais. Contra o Fluminense, estávamos melhor quando levamos um gol. Então, assim, alguns jogos, se a gente tivesse tido aquela pontuação, estaríamos como líderes do campeonato. A gente sabe que, para o Fortaleza, é um pouco mais difícil em termos de administração de elenco, em termos de gerenciamento. O elenco não é tão farto assim. O orçamento é muito curto. A gente precisa de você, torcedor. Mas o fato é que o Fortaleza tem solidez. Ele tem estruturação. Ele tem organização. Não é um bando. O Fortaleza não ganha jogo só em uma bola parada, em um contra-ataque, uma transição ofensiva rápida. Não, o Fortaleza é muito bem estruturado, muito bem organizado em todos os setores. Começando lá de trás, que é uma zaga que constrói com aqueles seus dois zagueiros pela ponta. E aí tem dois iniciadores del Ruego pelo meio. Ederson, Felipe ou Ronald, que destruiu contra o São Paulo. Jogadores com muita desenvoltura, com muita propulsão. Aí você tem um Crispim pela ponta esquerda, um Crispim que está jogando demais. Aí você tem um Pikachu pela direita, que é um jogador que não aparece tanto para o jogo. Se acostumem com o Iago Pikachu. Ele não é aquele jogador que fica aparecendo, pegando tanto na bola. Ele se posiciona estrategicamente. E ele se posiciona estrategicamente para dar um passe decisivo, um arremate fatal. Esse é o Iago Pikachu, um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. E aí na frente a gente tem o incansável Robson. A gente tem o indomável David, que ainda quando não faz gol, ele é perigoso. Ele leva perigo, ele cheira enxofre o tempo todo. E deixa a zaga adversária verdadeiramente alucinada, preocupada. E dá até mais espaço para outros jogadores. Então, mesmo quando o David não faz gol, ele não dá aquela assistência decisiva. Saibam que ele tem muita participação. Porque ele coloca medo a todo momento. Contra o São Paulo mesmo, eu revi o jogo, nos duelos individuais, ele ganhou praticamente todos. E sempre prendendo um, dois jogadores ali com ele. Então isso ajuda demais ali para o Fortaleza. Do jogo de ontem, eu queria destacar mais uma vez um jogador que é esse Ronald. Esse gigante Ronald. Gigante. Um jovem, um menino, patrimônio nosso, que joga como gente grande. Ronald é um menino grande na Série A. Joga com maturidade, joga com muita sobriedade, com muita imposição, com desenvoltura. A jogada que ele fez, que ele deu aquele break, né? Que ele cortou para dentro. O jogador de São Paulo passou. E ele fez aquela assistência por elevação. Aquilo ali, por si só, já merecia o gol. Ali o Robson, ele acabou demorando um pouco. Ele poderia ter dominado com uma já ajeitando para a batida, né? Aquele movimento corporal, aquele domínio orientado. Mas ele não fez o domínio orientado, né? Domínio orientado para o gol, para ele arrematar de direita. Ele não fez o domínio orientado. E aí, então, ele acabou ficando sem espaço. Tentou usar um recurso interessante. Usou um recurso interessante, que foi o calcanhar. Mas acabou não conseguindo. Mas logo depois, ele se redimiu. Agora, o que merece destaque ali é a pintura de jogada do Ronald, né? Um jogador que tem muita infiltração. Um jogador que ataca as costas da zaga adversária. Ele toca, ele flutua. Ele passa por trás da zaga. Ele também dá lançamento. Seja por elevação, seja por baixo. Jogador de muita utilidade. Que vai ajudar muito na Série A. E é nosso. É meu, é seu. Você que ajudou a comprar. Você que comprou aquela Leblê. Então, o Ronald é seu também. É nosso, meu amigo. É da nação tricolor. É um patrimônio tricolor. Bom, mas fica esse registro. Fica registro ao Crispim. Como está jogando bola esse moço. Lucas Crispim. Que barbaridade de futebol que esse rapaz está apresentando. Ele coloca a bola onde ele quiser. Ele coloca com a mão. Repara no gol do Robson contra o São Paulo. O Crispim, ele dá a bola no primeiro pau. E antes de ele dar, o Robson já está saindo. O Robson estava lá na ponta. Ele faz aquele desmarque. Ele sai da posição A para B. Ele sai de lá e vem para cá. Onde o Crispim vai colocar a bola. Um movimento muito interessante. Um movimento que às vezes a gente não percebe. A gente só vê a cabeçada no gol. Mas um movimento inteligentíssimo também do Robson. E aí tem que ter a capacidade, a qualidade de um Crispim para colocar a bola lá naquele lugar. Sensacional o Lucas Crispim também. Ederson jogou bem, mas já jogou mais bola. Ficou um tempo ausente, voltou. E aí contra o Red Bull vai jogar aquela bola que a gente sabe que ele joga. Que é acima da média. Que a gente sabe que o Ederson jogou bem ontem. Mas joga muito mais do que ele jogou ontem. Outro ponto também a destacar ainda de ontem, meus amigos. Aí um ponto nobilíssimo. Um ponto nobilíssimo. Doutor Cláudio Maurício, meu amigo Cláudio Maurício, parabéns pela honradez, pelo altruísmo, pela humanidade da sua atitude de ir lá socorrer o profissional do São Paulo. Me senti assim como ser humano, muito bem representado. Parabéns aos jogadores reservas do Fortaleza. Pela empatia de ir lá empurrar a ambulância para socorrer um integrante ali do time adversário. Parabéns, nobilíssimo. Isso que é bonito de ver no futebol e que dá esperança no ser humano, dá esperança na humanidade, no progresso da humanidade e na construção de um mundo melhor, sinceramente. É muito bacana, muito bonito isso. Do jogo de ontem ficamos com alguns desfalques. Tite levou o terceiro cartão à arela, então Tite não joga a próxima partida. Aí temos que verificar um Bruno Melo por ali, o próprio Jussa que está voltando, mas não sei se está inteiro o suficiente para jogar uma partida. Acho que seria muito ele já entrar de cara. Embora tenha semana de recuperação, vai depender da desenvoltura dos treinos durante a semana, mas Bruno Melo ou Jussa me parecem serem opções bem consistentes ali. O Quinteiro está à disposição, mas o Quinteiro eu vejo mais como centralizado ou pela direita. Se colocar o Quinteiro ali, eu não sei exatamente se seria o mais apropriado, ou colocar ele no meio, o Benevedoto na esquerda. Eu não gostaria porque eu acho que o Benevedoto está senhor ali, naquela posição de Líbero no Fortaleza. Senhor naquela posição. E perdemos também David. Perdemos David, aí fica a dúvida. Bom, no lugar do David, quem que a gente coloca? A gente vai colocar o Osvaldo? O Osvaldo realmente tem um bom rendimento pela esquerda. Osvaldo e Robson. Pode dar certo. O Osvaldo tem crescido ali relativamente de produção nos momentos que tem entrado. Pode ser o próprio Romarinho. O Romarinho de repente jogar mais pela direita. E o Robson gosta de jogar pela esquerda. Ele não joga pela esquerda no Fortaleza porque tem o DVD. Mas o Robson rende muito bem jogando pela esquerda. Ele é destra, então ele vem pela esquerda e corta para o meio. Pode ser uma opção interessante também. Tem o próprio Torres que pode vir a entrar. Teve a situação aí que viralizou em redes sociais, mas que já foi bem administrada aí. Que já foi conversada. Que já foi orientada. O Torres é um menino novo, né? O Torres, essa situação que viralizou aí, já foi contornada, administrada. É um menino novo. É um menino talentoso. Que nos ajuda e que nos ajudará ainda mais se deixar a cabeça no lugar. É só orientar como já foi feita a orientação ali. Já foi conversado para administrar bem essa questão. Fiquem tranquilos também com isso. Tá bom, meus amigos? Bom, eram esses aqui os destaques que eu tinha para trazer aqui para vocês. Lembrando que a gente continua com jogadores pendurados. Alguns jogadores aí que despertam uma atenção. A gente tem jogadores importantes que continuam pendurados. E aí, ter cuidado para nem todo mundo levar o cartão aí de uma vez. E a gente poder ir sempre administrando. Como o Pikachu. O Pikachu está com o cartão amarelo. Crispim também está com o cartão amarelo. Segundo, né? Todos dois. Então, a gente não pode perder os dois alas de uma vez só, né? Então, assim, se um já tiver levado cartão no jogo, o outro vai evitar o máximo para a gente continuar bem. Tá bom? Eram esses aqui os destaques, meus amigos. Eu queria agradecer aqui pela parceria de vocês. Pela presença sempre constante. Bora, Leão! Bora, Razão! Com muita paixão. Com muita emoção. Tamo junto, hein? Comenta aqui o teu sentimento. Comenta o teu estado de ânimo. Comenta o que tu espera aqui verdadeiramente para essa temporada. Se é sul-americana, G6, G4. O que é expectativa? O que é realidade? Eu vejo um Fortaleza muito bem estruturado para conseguir coisas grandes. Eu vejo um Fortaleza hoje bem estruturado para, no mínimo, sul-americana, mas que briga com total realidade para Libertadores. É real. É real e o Fortaleza tem consistência para isso. Tem consistência. Não é utopia, não é aqui emocionado. Não. É do que a gente vê de realidade mesmo. Pode brigar. Sul-americana, para mim, é realidade. E Libertadores é uma expectativa real. Bora, Leão. Bora, Razão. Com muita paixão, com muita emoção. Tamo junto.